Gente, nitidamente o senador Marcos Duval recuando com medo, eu acho que de alguma forma está assustador nos últimos dias essas notícias. E tudo o que aconteceu, a cassação do Dallayon, que está nesse exato momento lá tendo uma manifestação dos deputados lá na Câmara. Muita gente deve estar acompanhando, mas é isso aí, chegamos aonde não imaginamos que chegaria e tão fácil, chegamos em uma facilidade, em uma rapidez muito grande, não tenho o que falar. Só chega... a gente não acredita, né? É uma coisa tão chocante que a gente fica sem acreditar e chegamos nesse ponto. Ah, só acontece no país vizinho, só acontece ali na Venezuela, acontece só lá na Argentina, o Brasil é um país grande, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. E tá aí, o Brasil chegou, chegou no nível que eles queriam e da agora pra frente a tendência é a inflação. Porque ninguém tira da minha cabeça que é proposital a destruição do país, né? É proposital a fome, a miséria, porque na Venezuela é assim, em Cuba foi assim, na Argentina tá sendo assim. Eles falam que estão melhorando, estão lutando, estão tentando, só que na verdade, propositalmente, estão fazendo o povo mais pobre pra eles controlar, né? Quando você tem uma massa esmagadora de pobres, você consegue controlar ela dando somente comida, né? Não deixando elas morrerem de fome. E é o que tá prestes a acontecer no nosso país se nada for feito.